Férias, época de curtir com a família e comer muito, mas tem que ter uma certa precaução, né doutora Carol? Com certeza. No caso das praias, a comida de praia, tomar cuidado com aquelas comidas de ambulante. Será que foi bem preparada? Será que o manipulador de alimentos higienizou bem as mãos? Tem que tomar muito cuidado para não provocar, não acabar com as férias, né? A criança, principalmente o idoso, tem um problema de uma toxinfecção, uma diarreia, vômitos, né? Geralmente é por esses alimentos que estão contaminados. Você falou a questão das crianças, né? Criança, tudo que vê, quer comer. Você está passeando, está curtindo as férias. Qual é o cuidado, assim, o principal que deve ser tomado nessa questão da criança não comer alguma coisa que está vendendo na rua, em barraquinha? Como que pode ser feito isso? É escolher bem, né? Toda praia, todo lugar tem um alimento que é melhor manipulado, né? No caso da praia, geralmente as pessoas ficam naquelas barracas. A comida barraca, a gente sabe que ela é melhor manipulada. Agora, evitar de ambulante. É conversar com a criança, explicar. Salada de fruta é outro alimento que é muito perigoso, porque é muito manipulado. A pessoa tem que pôr a mão para preparar o alimento. É um tipo de comida que deve ser consumida em casa, não na rua. Então, salada de fruta não é muito recomendável comer na rua? Na rua, não. Não é em casa, porque você sabe que a pessoa que manipulou higienizou bem as mãos ou deveria ter higienizado. Agora, na rua, por mais que a pessoa tome todo aquele cuidado, a gente nunca sabe. E quando vai viajar, os pais costumam a querer levar um lanchinho pra criança, né? Qual é o cuidado que tem que se tomar na hora que vai fazer o lanche e também na hora de transportar esse lanche? Sim, o transporte é muito importante, né? Vai pegar a estrada. O ideal seria realmente a família levar o seu lanche. Preferencialmente frutas, né? Que no armazenamento é muito mais tranquilo. Pode pôr só num saquinho. Agora, no caso de lanche, um sanduichinho, pôr numa caixa de isopor e cada lanche ser embrulhado em papel alumínio pra tentar manter a temperatura, né? Colocar o queijo, o presunto no máximo, evitar molho de maionese, pra não, por causa da temperatura, né? Por mais que o carro tenha ar-condicionado, tudo, o alimento pode aquecer muito. A gente tem falado muito na questão do diabetes, da pessoa que tem colesterol. A pessoa vai viajar, vai pra casa de um parente. E aí, o que fazer? É falar a verdade. Olha, eu sou diabético, eu não posso de tudo. Não é que não pode, é evitar. Toda casa, gente, tem um adoçante. Ou leve o seu. O ideal seria que o diabético tivesse o seu adoçante na bolsa. Hoje tem embalagens pequenininhas. Ou em sachê. Então, nada de esconder, de ficar constrangido, porque depois pode ser pior. Com certeza, é pior. E qual outra dica importante que a senhora darei na questão dessa alimentação nas férias? A hidratação. Água, né? Na rua, preferencialmente, não beber água de torneira, né? Será que ela tá bem cuidada? Água mineral. Carregar a sua, ou carregar de casa na garrafinha. Hidratação. No mínimo, dois litros de água por dia. A gente mora em uma região muito quente. Então, tem que hidratar. Água, suco, água de coco. Tá sempre se hidratando.